O nome dele mais uma vez foi citado. Vereador Edinaldo, eu não vou me alongar aqui não, só vou... Eu peço ao jurídico da casa aqui que puxe o contrato da menina que foi indicada aqui na Câmara e prove alguma inconstitucionalidade que ela não possa trabalhar aqui. Se existir, o senhor realmente vai estar correto e eu peço desculpa à população de Conceição de Jacuípe. Assim como o senhor tem pessoas indicadas aqui, nós também temos. Então, é o direito do vereador, assim como o senhor tem, o senhor poderia indicar alguém terceiros que não for filho seu ou que eu não sou casado com minha esposa, eu não sou casado com a pessoa que eu moro, para ter uma inconstitucionalidade que ela não possa trabalhar aqui. Se o senhor tiver, o senhor pode denunciar ao Ministério Público como o senhor gosta de fazer denúncias e eu vou estar aqui para acatar, entendeu? Só dando satisfação à população. Obrigado.